A CIDADE NO BRASIL Sinto saudades do meu doce ar Mas muito em breve ouvirei Jesus chamar Sobe cá, noiva querida, para o lar que preparado estás Pois venceste o mundo de trevas e comigo irás reinar Sobe cá, noiva querida, para o lar que preparado estás Pois venceste o mundo de trevas e comigo irás reinar Que alegria pensar no meu lar Que Jesus preparou com amor pra eu morar Ansios espero o momento chegar De ouvir a voz de Jesus nos céus ecoar Sobe cá, noiva querida, para o lar que preparado estás Pois venceste o mundo de trevas e comigo irás reinar Sobe cá, noiva querida, para o lar que preparado estás Pois venceste o mundo de trevas e comigo irás reinar Será glorioso Sobe cá, noiva querida, para o lar que preparado estás 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 Sobe cá, noiva querida, para o lar que preparado estás Sobe cá, noiva querida, para o lar que preparado estás Sobe cá, noiva querida, para o lar que preparado estás Pois venceste o mundo de trevas e comigo irás reinar Obrigado, noivo querido